Então, aqui nós temos a representação de alguns ácidos graxos. Então, nós temos aqui o primeiro, é um ácido graxo saturado, que tem apenas ligações simples. E aqui embaixo nós temos dois tipos de ácido graxo, um com uma estrutura cis e outro com uma estrutura trans, ambos insaturados. Lembrando que isso que eu estou falando agora é um complemento, ok? É uma informação a mais em relação a esse conteúdo, mas não era um ponto a ser exigido na resposta, tudo bem? Então, a minha pergunta aqui é, né? Você sabe como se forma a gordura trans? E qual é o problema dessa gordura trans, tá? Então, vamos começar um pouquinho nesse primeiro exemplo. Nós temos aí um ácido graxo saturado, ok? Ou seja, só tem ligações simples, ligações sigmas, tá bom? Eu estou aqui com os meus modelinhos moleculares, tá? Se eu tentar centralizar aqui melhor na câmera. O que que acontece? Esse, é lógico que eu não estou representando, tá pessoal? Eu não estou representando um ácido graxo. O meu objetivo aqui é representar para vocês uma cadeia carbônica saturada, tá bom? Então, aqui nós temos a representação de um alcano, por exemplo. Eu tenho apenas ligações simples. Quando nós temos só ligações simples, o que que acontece? A molécula, ela tem uma certa mobilidade, uma certa flexibilidade. Então, é possível desenvolver alguns giros, tudo bem? Quando nós temos já uma estrutura que tem as ligações do tipo pi, que é a ligação dupla, esse giro já não é possível, ok? Essa mobilidade da molécula se movimentar não é possível, tá legal? Então, nós temos aqui a representação de uma estrutura que tem apenas ligações do tipo sigma ao alcano, ok? Uma cadeia saturada. Então, essa cadeia, ela pode ter mobilidade. O que que acontece? Da maneira como eu estou mostrando aqui, nós temos grupos volumosos, se vocês observarem aqui nessa região, próximos. Então, isso envolve uma repulsão maior. O que que acontece? Naturalmente, né, visando um gasto de energia menor, essa molécula, ela desenvolve um giro, que nós chamamos das estruturas conformacionais, tá bom? Ela desenvolve um giro e essa posição seria mais estável do que essa posição aqui, ok? Porque aqui temos grupos volumosos mais próximos, ok? Então, naturalmente, a molécula se acomoda, a tendência é que ela se acomode dessa forma para um gasto de energia menor, tá bom? Então, isso acontece com os compostos insaturados, que apresentam ligações duplas? Não, porque na realidade, quando nós temos um composto insaturado, nós temos mais rigidez aqui na ligação. E aí, não é possível estar realizando esse giro, tá legal? Então, o que que acontece? Aqui eu fiz a representação para vocês de uma estrutura insaturada, que nós chamamos de estrutura cis. Então, sempre que nós temos ligações duplas, tá, existe a possibilidade de formação de compostos que nós chamamos de isômeros, cis e trans, tá bom? Então, aqui, o que que eu estou representando? Nós temos os dois carbonos aqui com as bolinhas pretas, aqui eu tenho como se fosse um grupo metil de cada lado e um hidrogênio aqui embaixo, por exemplo, tá? O importante é que vocês observem que os dois grupos que estão ligados a cada átomo de carbono são iguais, ok? E estão na mesma posição. Então, aqui, esse grupo metil, eles estão os dois do mesmo lado e o hidrogênio, os dois aqui do mesmo lado. Já esse outro, essa outra estrutura aqui, tá invertido em relação ao primeiro que eu mostrei para vocês, ó. Então, a gente tem essa estrutura aqui, ok? E aqui eu tenho o grupo metil nesse lado e o outro grupo metil no outro carbono na posição invertida. Então, se vocês compararem, ó, esses dois, não sei se dá para ver legal na câmera, tá? Então, estou mostrando os dois aqui. Se vocês compararem, opa, isso, acho que agora dá para ver, né? Se vocês compararem esses dois, essa primeira estrutura, tá? Essa estrutura que eu estou representando aqui, os grupos metil aqui estão nas posições invertidas. Então, essa seria a estrutura do tipo trans. E essa estrutura aqui seria a estrutura do tipo cis. Os grupos metil aqui estão do mesmo lado, tá? Exatamente como está mostrando aqui no desenho do slide, tá, pessoal? Então, aqui nessa estrutura, ó, os dois hidrogênios do mesmo lado e aqui em lados contrários. Então, se os grupos estão do mesmo lado, nós temos a posição cis e em lados inversos nós temos a posição do tipo trans. Então, são as isomerias cis e trans que é comum em compostos orgânicos que contém ligações duplas, tá? E isso muda as propriedades desses compostos. Então, isso que é um ponto bastante interessante. E aí, como eu falei para vocês dos alcanos, né? Os compostos que têm apenas ligações simples. O que eu mostrei para vocês? Que essa posição aqui, ela não é tão estável, porque nós temos grupos volumosos. Aqui próximo existe uma repulsão maior. Então, naturalmente, a molécula se acomoda dessa forma, ok? No caso de um composto com dupla ligação, isso não é possível. Esse movimento não é possível, porque existe uma rigidez aqui que não permite essa movimentação. Mas aonde eu quero chegar com vocês? Essa posição cis envolve um gasto de energia maior, ok? Tudo bem? Porque os grupos estão aqui do mesmo lado. E na posição trans, ok? Na posição trans, esse gasto energético é menor, porque os grupos volumosos estão em posições contrárias. Força de repulsão aqui menor, tá bom? Então, aonde eu quero chegar com essa história toda e qual a relação com o exercício? Lembrando que isso não faz parte da resposta, é apenas uma complementação, tá? Pessoal, a grande parte das moléculas que nós temos no nosso organismo, tá? Elas estão nessa posição aqui cis, tá? Existem algumas moléculas naturais na posição trans, mas grande parte da gordura trans, que não é uma gordura benéfica para o nosso organismo, ela vem de processos industriais e do processo de hidrogenação parcial dos olhos, tá? Então, biscoitos, bolachas recheadas, todas essas coisas aí, sorvetes, todas essas coisas gostosas aí, são ricas em gordura do tipo trans, tá? O que que acontece, né? Qual é o problema dessa gordura trans e como ela se forma? Então, quando nós estamos falando em reações orgânicas, o posicionamento, a estrutura, a maneira como os átomos estão distribuídos no espaço, elas são fundamentais, ok? Para que haja interação. Então, isso significa que a estrutura cis e a estrutura trans, elas têm propriedades diferentes, ok? Então, a estrutura cis, normalmente, ela é muito mais polar do que a estrutura trans, porque na estrutura trans, devido ao posicionamento de grupos iguais em regiões contrárias, as forças são anuladas e nós temos uma molécula apolar, é diferente da estrutura cis, tá? Grande parte das nossas, das interações que ocorrem no nosso organismo, essas interações são mais facilitadas com moléculas na posição cis do que na posição trans. Então, a resposta do nosso organismo frente a essa estrutura trans, ela é diferente em relação à estrutura cis. E um dos problemas está associado à produção, digamos assim, desejada de colesterol, associada a essa gordura trans. Mas como que essa gordura trans se forma, ok? Que é uma gordura não benéfica. Vamos supor que nós temos aqui um óleo, ok? Estou representando essa minha estrutura aqui, esse meu modelinho, um óleo. Esse óleo é cis, ok? Então, eu tenho a ligação dupla aqui e os dois grupos aqui do mesmo lado. Então, eu tenho um óleo que está na posição cis. O processo de hidrogenação, ele ocorre de modo parcial, ok? Então, a hidrogenação, o objetivo, como nós falamos anteriormente lá no exercício, é diminuir o número de insaturações, de modo a aumentar o prazo de validade. Então, vão existir duplas ligações na estrutura ainda, tá? O que acontece? Eu tenho essa estrutura, ok? E aí, não vou discutir o mecanismo de reação, nem essa proposta, Mas vamos supor que essa dupla ligação aqui, ela foi quebrada pela adição de um hidrogênio, ok? Então, essa ligação dupla quebrou. Uma vez que a ligação dupla está quebrada, então eu tenho a quebra da ligação dupla aqui e, consequentemente, a entrada de um hidrogênio em um dos carbonos, ok? Mas vamos supor que o outro hidrogênio ainda não entrou no próximo carbono. O que vai acontecer? Então, eu tive a adição de um átomo de hidrogênio em um carbono, a molécula que estava na posição cis, grupos do mesmo lado, força de repulsão maior, ok? O que ela vai fazer? Quebrou a ligação pi, opa, dá para girar e dá para se acomodar de maneira diferente. Lembram disso? Quando eu representei para vocês os alcanos, né? Quando eu tenho o alcano, essa posição é menos favorável, maior repulsão. Então, automaticamente, a molécula se acomoda girando, ok? Então, essa seria a posição de menor gasto energético, ok? Então, aqui, maior gasto de energia, força de repulsão maior. É isso que ocorre na hidrogenação. Quebrou uma das ligações, automaticamente, a molécula gira e passa a se acomodar na posição trans. Só que eu não tenho, vamos supor, hidrogênio suficiente para interagir, ok? Com o outro átomo de carbono. E aí, o que acontece? A ligação dupla, ela vai se formar novamente, porém, agora, como a molécula girou, nós temos a formação da gordura trans, ok? Então, naturalmente, um óleo vegetal que apresentava uma estrutura cis, quando passou pelo processo de hidrogenação, alguns desses pontos de insaturação podem ter sido rompidos, e se eles se romperem parcialmente, a molécula vai girar, e se novamente a dupla se formar, nós vamos ter a formação da gordura trans. Então, grande parte da gordura trans que está na nossa alimentação, ela é proveniente do processo de hidrogenação, e é uma gordura que não é benéfica ao nosso organismo, porque está relacionada ao aumento do colesterol, ok?